Mesmo antes da abertura das sessões, eleitores do interior do leste mineiro já faziam fila e aguardavam pra ir votar, né? Em um dos lugares visitados pela nossa equipe, pela repórter Vivian Dias e o nosso repórter cinematográfico Hector Nascimento, um casal de idosos chamou a atenção pela alegria antes da votação. Vamos dar uma olhada na reportagem aqui, pode balançar. Em Era Nova, distrito de Alpercata, o início da votação foi movimentado. Nas ruas, famílias reunidas para irem às urnas. Nesta zona eleitoral, as filas estavam grandes. Seu Vanderlei, de 54 anos, foi um dos primeiros a votar. Chegou às seis da manhã. O aposentado explica que não abre mão de exercer a cidadania e conta sobre as expectativas para o futuro. Nunca deixei de votar. Sempre. A importância é exercer a cidadania, né? Eu acho muito importante para os brasileiros e para todos nós, né? Eu acho que é muito importante. O senhor nunca deixou de votar? Nunca deixei de votar. Nunca deixei de votar. O presidente desta sessão ficou satisfeito em ver a movimentação. Ele ainda esclarece que o perfil dos eleitores que votam na parte da manhã é geralmente de pessoas com 30 anos ou mais. Os eleitores da parte da manhã, né? Eles são pessoas que têm algum compromisso na parte da tarde, são donas de casa, são pessoas mais idosas. Os jovens que vêm geralmente são pessoas que estão ansiosas, querendo votar e ficar livre de uma vez, né? Dessa obrigação e tal. Ou querendo saber do resultado. Mas a faixa etária mesmo é de 30 até os idosos, hein? Aos 76 anos e mesmo não tendo a obrigatoriedade de votar, seu Geraldo não deixou de comparecer às urnas. Sou brasileiro, né? Tenho que dar uma força para o povo. Nesta outra zona eleitoral, no centro de Alpercata, o fluxo de pessoas também foi intenso. A polícia militar esteve presente nos pontos de votação para garantir a segurança e evitar crimes eleitorais. O trabalho da polícia militar nessas eleições tem sido eminentemente preventivo, mas também a gente pode atuar de maneira repressiva, caso seja constatado algum crime, principalmente crimes eleitorais, como por exemplo, boca de urna. A polícia militar de Minas Gerais vai estar presente em todas as zonas eleitorais, nos 853 municípios de Minas, garantindo a segurança das eleições. O município de Alpercata tem 6.492 eleitores. Só nesta escola votam 2.649 pessoas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Seu Osmar, aos 78 anos, veio da zona rural de Alpercata. Ele conta que levantou bem cedinho, realizou os trabalhos rurais e depois veio até a cidade para votar. Acordei, tirei meu leite, fui lá, entreguei lá, fui lá, recebi ele, votei com sua esposa, votei, agora estou liberado. Agora chego em casa, vou cuidar da minha obrigação. Em São José do Acácio, distrito de Engenheiro Caldas, bastante movimento também. Entre tantos eleitores, olha só este casal. Dona Maria Rosa, de 80 anos, e seu Virgolino, de 83. Eles vieram do córrego Boa Sorte, de charrete. Bem estilosos e com chapéu na cabeça, eles explicam sobre como o voto é importante para eleger alguém que vai cuidar da população. É muito importante para a nossa vida e para o bem comum, para todo o povo que está lá no poder, que cada um faça o seu trabalho, que necessite para o bem comum de todo mundo. Não que a nossa idade é competente, mas a gente vota porque a gente vê que é necessário votar. É uma coisa boa que a gente está fazendo. Alô, São José do Acácio, terra do meu pai, viu meu diretor? Aí você deixa.